O Guilherme Aguiar acabou de vencer o mini derby do Clube Pico de Santo Amaro E ele montou o Ícaro Exponencial Guilherme, como é que estava esse percurso? Era um percurso muito difícil, muito longo E por ser uma prova de cronômetro, não adiantava a gente adquirir uma velocidade muito grande Porque precisava passar os obstáculos zero Então a minha estratégia foi começar um pouco devagar Em momentos percursos que eu sabia que o meu cavalo teria melhores condições de passar zero Eu imprimi um ritmo melhor E graças a Deus saí com o zero da pista E há quanto tempo você está com esse cavalo? Desde quando vem essa parceria? Eu estou com ele desde que ele tinha 5 anos Hoje em dia ele está com 12 E começamos a pular baixo, fomos subindo junto, pulei amador top com ele E cheguei a pular umas provas de 35, 40, e eu sempre alterno Um ótimo cavalo, um companheiro e tem me ajudado muito E essa vitória é importante? Muito importante, a gente vem batalhando muito, principalmente nas provas de velocidade Consegui ser rápido, competitivo, junto com o Zé Roberto, o Vitor, o Fábio Sarte, Musa Esses grandes profissionais Estamos chegando juntos e dessa vez eu consegui com o zero Guilherme, você está montando no Aras Bonafortuna? Estou montando no Aras Bonafortuna Tenho uma escola de equitação Estou iniciando alunos Temos uma escola diferenciada Que o nosso objetivo é realmente inserir o aluno no mundo do cavalo E tenho meus cavalos de comércio e meus alunos particulares Então desejamos sucesso para você e continue assim Muito obrigado Obrigada 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 O que é isso?